Fica lá assim, fala assim, é, tá no senhor, é porque tá, tem que ir ao senhor, né? Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. É por isso que tá parado, gente. Tá, tá, tá. 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 Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E aí, ó, acabou a luz do carnaval aqui, ninguém apagou, pulou, 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 pulou. E aí, ó, um abraço aí ao Broca da Vaca. E aí, ó, pulou, 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 pulou. E aí, ó, pulou, 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 pulou. E aí, ó, pulou, 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 pulou. E aí, ó, pulou, 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 pulou. E aí, ó, pulou, 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 pulou. Odinja! 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 Acabou a luz! 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 Acabou a luz!